Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo, estamos no vídeo aqui do jogo NB Playgrounds, jogo que tá saindo oficialmente hoje pra PC, One, PS4 e Nintendo Switch também, se eu não me engano, beleza? Eu peguei esse jogo ontem e eu joguei só um pouquinho dele, né, não tô super viciado no jogo como os outros caras, tipo o Drizzy, o Patife, principalmente o Stereo, tão jogando pra caramba. Mano, pra vocês terem ideia, deixa eu até fechar aqui, se vocês virem aqui na Leaderboards, olha quem é o primeiro do mundo, velho. É o Stereo, mano, o primeiro do mundo é o Stereo, é óbvio, o jogo não saiu oficialmente ainda, a gente tá jogando porque os caras lá mandaram aqui pra gente poder testar o jogo antes dele sair. Mas o Stereo é o primeiro do mundo, tá ligado? Tipo, então o cara tá jogando direto o bagulho. Eu tô curtindo muito o jogo, cara, o jogo tem uma vibe bem de NBA Jam, quem jogou lembra que aquele jogo era muito bom. E a gente tem vários jogadores que a gente pode tirar, tanto jogadores que estão em atividade como ex-jogadores também, ó. Então aqui são todos os times e quando você entra aqui, ó, você pode ver os jogadores que você já tirou daquele time, né. E como que você faz pra poder pegar os jogadores? Tem os pacotes, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo esses pacotinhos? Esses pacotinhos pratas aqui, você ganha toda vez que você sobe de nível no seu perfil. E você sobe de nível, obviamente, jogando, tanto offline quanto online. Esse pacotinho dourado aqui, ele tem uma chance maior de você tirar um jogador lendário, tá? Jogador lendário não significa necessariamente que é um ex-jogador. Jogador lendário é um jogador muito bom. Então, por exemplo, o Lebron James é um jogador lendário. E aqui, ó, o Oscar Robertson é um jogador lendário também. Então, é um ex-jogador e o Lebron é um jogador de atividade, os dois são jogadores lendários. Então, o nível do jogador, como um épico lendário, a única coisa que diferencia é o nível do cara dentro do jogo. Ó, vamos abrir, vai estar tudo virado. Você pode ir abrindo um por um, tá vendo? Ou você pode virar tudo de uma vez. Vamos virar tudo de uma vez aqui, ó. Vieram cinco jogadores comuns, nenhum repetido, porque tem como vir repetido, né? Beleza, vamos abrir o outro pacote aqui. Aquele pacote dourado ali, como eu falei, ele tem uma chance maior de vir lendário. Então, pode vir um lendário no pacote prata aqui também, no pacote comum também. Vamos virar tudo. E não veio nenhum épico, veio tudo jogador comum também. Beleza, vamos avançar aqui. Agora veio o pacote dourado. Eu só abri um pacote dourado até agora e veio o lendário, né? Vamos ver se esse daqui vai vir também. E vamos torcer pra ser um lendário bonzão, né, moleque? Vamos ver. Nossa, não veio nenhum lendário. E ainda veio três jogadores repetidos, cara. Comuns que eu já tenho. Meu Deus do céu, cara. Bora. Vamos lá, hein. Aí, já começou com a bola. Agora foi. Eita, que isso, rapaz. Cadê a bola? Tá aqui. Tô perdidinho. Não. Não. Ah, aí já era. Vai, filhão. Garante. Garante. Melhor garantir. Melhor garantir. Vai. Ah, que isso. Aí tá trolando. Boa. Todos os rebotes. Todos os rebotes e o time perde. E três. Vai. Boa, Robert. Pra salvar. Ih. Nossa. Lá dentro. Não erra. Não erra enterrada, né? Ele não erra. É foco. Até hoje eu quero entender como que se faz essa enterrada perfeita, mano. Nossa. Trollé. Trollou demais, mano. Vai, Robert. Ah, não. Não. E agora foi. Nossa. Vai, filhão. Tá aqui, ó. Ai. Boa. Trollou. Vai. Esse pezinho aí é o quê? É pra não gastar estamina? É, não gasto estamina. Achei que é só ficar uma rápida. Meu Deus. Vai, Robinson. Caramba. Mano, já tô há muito tempo sem marcar um ponto, hein? Eu vou. Quiser ficar mais um tempinho aí? Quiser ficar mais uns dois minutos aí? Três minutos? Ah, não. Ah, não. Que isso, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time. Santa ignorância, Baccham. Ai. Uou. Que isso? Tome. Aqui, ó. Pra desnobar. Nossa, aí não foi punido. Tocca a bola. Tocca o jumper. Ah, não. Não é o seu final momento. Boa, boa. Doizinho, doizinho. Ah! Ah, ele tava mexendo na cesta ainda. Vai tomar no cu. Ah, não, Robinson. Ah, não é o seu final momento. Cuidado. Cuidado com o homem. É bote? Que isso, time? Ah, aí já era. Nossa, boa. De dois, de dois. Vai. Nossa, tocaço. Ah, eu esqueci desse poderzinho chato, velho. Tá comendo o tempo. Caraca. David Robinson. Nossa. Ah, nossa. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Não! Fire's up the jump shot. Look at him trapping the bomb. Nossa, I'm so sick. Nossa, I'm so sick. As cara, mando as bicicleta, mando as piruetas loucas. Oscar Robertson. He's breaking ankles. Pum. Três. Três. Shaquille O'Neal goes with a leaner. Nossa, velho. Não dá pra farar o cara, velho. Não dá, mano. Bolinha, bolinha de choque. Aí. Só não pode, pelo amor de Deus, aí fazer igual foi no vídeo do Stereo lá, hein. Não! 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 Meu Deus, meu Deus, tá trolando, velho. Opa! Que isso? Perde a bolinha? Não! Eu não sabia que dá pra perder a bolinha. Não acredito, cara. Eu perdi a bolinha de novo, velho. Caraca, eu odeio esse jogo, mano. Eu odeio demais esse jogo, velho. Ah, mano. Vai, Shaquille. Nossa, olha isso. É aquela dancinha amareira. Ó! Olha isso! Essa dancinha ele manda sozinho ou você que tem que mandar? Mano, ele manda sozinho. Quando dá o... Quando dá o Estrela dele. O Admiral! Ai, ferrou. Aí, só aceita. Pula só pra sair na foto. Pula só pra sair na foto. O Big O. Vai! Ah, maninho! Porra. A diferença é só pra perder de muito. Nossa! Nossa! Uuuuuh! 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 Uuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 E aí, tem certeza de que... o botão no seu controlador está encaixado? É uma boa coisa, Ian! Uuuuuh! E aí ele vai com o albete Não Que isso, cara Vai Nossa Enterra, vai Ou não, ou então não, tá trolando mesmo Vem, vem, vem Vai, Onil Não, não, não Errou Não acredito Não acredito Ah, velho Vai fazer não Ô louco, bicho Dá não, mano Dá não Pô, o time do Sterling é muito roubado, mano Olha lá Oito enterrados do Shaquille O'Neal, mano É, tá bom, né Se você gostou da sua, deixa o like aí Vê o vídeo do Sterling lá, se você não viu ainda Que eu perdi uma bolinha lá também Meu Deus do céu, cara Tchau 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 Tchau